Voluntariado Voluntariado não é caridade. Voluntariado não é apenas uma linha no CV. Voluntariado é, acima de tudo, partir para a ação. Quem é que daqui já alguma vez participou em algum tipo de atividade de voluntário? Voluntariado. Boa. Em 2018, cerca de 700 mil pessoas estiveram envolvidas em trabalho voluntário. É um número bom, certo? Se compararmos com o final do milénio passado, em 1999, 1.7 milhões de pessoas portugueses estiveram envolvidos em atividades de voluntariado. O que é que terá acontecido em 19 anos para nós termos perdido 1 milhão de pessoas, 1 milhão de voluntários? Especialmente quando os estudos continuam a comprovar e a mostrar os benefícios que o trabalho voluntariado traz, não só ao indivíduo, como também à sociedade. Será que daqui a 20 anos, pelas contas, nós vamos ter voluntários em Portugal? Olá, eu sou a Lia, este é o Ilds e nós somos voluntários a tempo inteiro, desde 2015. A palavra voluntário vem de uma palavra em latim, que quer dizer vontade, ou uma faculdade de querer. Mas querer o quê? Ser voluntário é mais do que ter um coração bondoso, querer ajudar. Ser voluntário é comprometermos com uma organização, com um projeto, de uma forma responsável, de uma forma assídua, mas também com as suas regras. É sairmos do nosso canto confortável, daquelas regras que nós fazemos, muitas vezes sem pensar, daquelas que nós não fazemos porque não queremos, porque não concordamos, é servir os outros, é ajudar os outros, é fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, quando nós ajudamos os outros, nós usamos os nossos talentos. Por isso, o nosso talento é a nossa arte. E nós podemos dizer que todos somos artistas. Se a nossa arte é o nosso talento, e agora aqui vamos pensar que um talento pode ser um grande speaker, pode ser um grande músico, mas também podemos pensar nos talentos, porque pode haver aquela coisa de mas eu não tenho talento nenhum. Sorrir, saber sorrir, saber dizer a palavra certa na altura certa, saber estar calado na altura certa. E é com esses talentos que nós contribuímos para a sociedade. E conseguem imaginar um mundo em que ninguém partilha talento nenhum? Seria esquisito. Ninguém pode fazer tudo, é certo. Mas todos podemos fazer alguma coisa. E o que é fazer a nossa arte, partilhar os nossos talentos, servir o outro? É nós agirmos. É sairmos de uma posição que nós conhecemos, do nosso canto confortável, daquilo que nós já sabemos fazer e aventurar-nos a fazer outras coisas. E quando nós ajudamos os outros, nós recebemos tantas coisas que muitas vezes nem temos noção. Mas agora aqui rapidamente, nós podemos, assim, três coisas rápidas que quando nós partilhamos os nossos talentos, quando nós servimos os outros, quando nós ajudamos quem está ao nosso lado, que nós podemos tirar. Nós podemos receber dinheiro, mesmo em trabalho voluntário, nós podemos receber algum contributo com os nossos talentos. Quando nós usamos os nossos talentos, nós podemos ter um sentimento de realização, satisfação pessoal, por mais pequeno que seja o gesto. E com os nossos talentos, nós também podemos fazer com que os outros beneficiem dos nossos talentos. Um exemplo muito simples. hoje, aqui nesta sala, temos luz. Graças ao talento do Thomas Edison, nós temos uma lâmpada que nos proporciona estarmos aqui e termos toda esta tecnologia. Mas Steve Jobs, Bill Gates, nós também usufruímos dos seus talentos. E mesmo que alguém me diga mas eu não é bem assim, de onde eu venho não é bem assim. Quem é que nunca usufruiu de um bom cozinhado, de uma mãe, de um pai, de um avô, de um familiar, de um amigo? A verdade é que todos nós temos talentos. E os talentos não servem para termos, guardarmos, escondermos. Os talentos servem para serem partilhados. E ao longo do tempo nós sentimos que nós podíamos partilhar alguns dos nossos talentos. e a verdade é que quando nós partilhamos um eles multiplicam-se. Parecem os cogumelos. E nós em 2010 sentimos a necessidade, a vontade, o desejo de partilhar um bocadinho do nosso tempo e procuramos à volta de Lisboa, Cascais, que era a nossa zona onde nós morávamos, associações que trabalhassem com jovens em comunidades mais desfavorecidas. e quando nós usámos os nossos talentos artísticos para trabalhar com estes jovens, naquela altura nós não o reconhecemos, mas a verdade é que aquela experiência trouxe-nos ferramentas importantíssimas para o nosso trabalho que vinha no futuro. E nós apercebemos e isso tornou-se vivo e claro na nossa vida quando em 2017 nós aceitámos o convite de trabalhar com uma organização não governamental de emergência médica que trabalha em situações de crise humanitária e esta organização dependa 100% de voluntários. Portanto, imaginem outra vez o que era um mundo onde ninguém partilhasse os teus talentos, onde ninguém quisesse ser voluntário e esta experiência foi a coisa mais louca e desafiante que nós já fizemos na nossa vida e em que eu e o Hilde saímos a 200% do nosso canto confortável. Sair do canto confortável é mais do que nós começámos um trabalho novo. É mais do que mudarmos de cidade ou mudarmos de país ou até mesmo estarmos na linha da frente como hoje em dia se fala muito. Quando nós começámos a trabalhar com esta ONG em 2017 o primeiro país para onde nós fomos chamados foi a Grécia. Nós tivemos seis meses na Grécia e a realidade com que nós nos deparámos quando lá chegámos é completamente diferente bem, não diria completamente diferente mas é bastante diferente do que aquilo que a comunicação social nos mostra aqui na nossa casa. Nós fomos trabalhar para um campo de refugiados afegãos a norte de Atenas e hoje em dia nós ouvimos falar muito do Afeganistão por causa da grande crise política que eles estão a viver hoje em dia e da iminente crise humanitária que é o que se diz na comunicação social mas a verdade é que já em 2017 milhares centenas de milhares de pessoas já tinham fugido do Afeganistão e quando nós falamos de refugiados do Afeganistão nós não estamos a falar de 3, 4, 5 pessoas que apanham um barco para chegar à Europa nós estamos a falar de pessoas que percorrem milhares milhares de quilómetros a pé literalmente a pé estamos a falar de famílias que vêm com as crianças pequenas estamos a falar de idosas estamos a falar de grávidas depois dos seis meses que nós tivemos na Grécia nós mudámos para o Iraque no Iraque nós construímos e gerimos um hospital à saída da cidade de Mossul na altura quando nós chegámos a cidade de Mossul estava sob o poder do Estado Islâmico e a guerra que estava a acontecer para a libertação da cidade fez com que centenas de milhares de pessoas se deslocassem da sua cidade e pudessem procurar outra cidade outra zona mais segura noutra parte qualquer do Iraque muitos deles também fugiram para a Europa durante mais de um ano quando nós trabalhámos lá trabalhando naquele hospital nós deparámos-nos com famílias que foram desfeitas pela guerra nós vimos viúvas com cinco seis filhos nós vimos crianças com estilhaços de bombas nós vimos pais que viram seus filhos a morrerem e vimos muitas pessoas que perderam um braço ou perderam uma perna e a verdade é que enquanto lá estávamos aquilo que nós vivemos e aquilo que nós sentimos nós vimos que gestos pequenos podem fazer a diferença e o que nós vivemos lá foi um sentimento de gratidão que é algo que não pode ser fingido gratidão é um sentimento que tem que ser vivido e nós vivemos nós vimos que estas famílias saindo da sua zona de conforto porque eram obrigadas elas não tinham opção de escolha elas saíram nas suas casas do bairro que eles cresceram e foram obrigadas a ir viver para tendas numa região em que no verão chega aos 50 graus e se calhar nós aqui pensamos hoje está muito calor e estão o que 27 graus 26 23 não sei agora imaginem estarem dentro de uma tenda com 50 graus e no inverno chegam a temperaturas negativas estas famílias não têm noção mas o impacto que elas causaram na nossa vida provavelmente foi maior do que o impacto que nós causamos na vida delas nós vimos que a mudança é algo que nós podemos fazer aos outros mas é algo também que acontece em nós nós vimos nós fizemos e nós tornámos a mudança possível e isso mudou-nos tornou-nos mais empáticos tornou-nos mais resilientes enquanto ainda trabalhávamos no hospital nós fomos convidados para usar os nossos talentos artísticos para irmos a outro campo de refugiados e aqui nós fomos a um campo de refugiados sírios ao contrário dos dos iraquianos com quem nós trabalhávamos no hospital os sírios não têm qualquer perspectiva não têm qualquer expectativa de voltar para casa talvez porque a guerra já dura há muito tempo talvez porque eles já sabem que é assim que a vida é infelizmente é esse o sentimento que eles já têm mas a verdade é que os campos de refugiados que existem pelo menos no Iraque são campos de refugiados sírios que já estão estabelecidos há 7, 8, 10 anos são famílias que passaram de viver numa tenda ok que falamos aqui de viver numa tenda com 50 graus mas passaram de viver numa tenda para viverem numa casa de tijolo e cimento no entanto crianças que lá estão já nasceram e crescem num campo de refugiados talvez para nós aqui à distância quando falamos e falamos tanta vez de um campo de refugiados seja algo que está tão longe que se calhar não nos toca de maneira especial mas quando nós fizemos este projeto artístico nós vimos que estas famílias de certa maneira já perderam esperança apesar de terem certeza que podem continuar e irão ter aquele tipo de vida para o futuro já perderam esperança de lutar e tentar ter algo melhor então nós decidimos deixar uma mensagem uma mensagem positiva uma mensagem de esperança uma mensagem que mostre que nós não temos que esquecer o nosso passado nós temos é que aprender com o nosso passado e fazer com que o nosso futuro seja diferente depois nós fazemos esta atividade artística lá naquele campo nós fomos convidados neste caso fomos mais desafiados a pensar num projeto que possa realmente fazer a diferença naquele campo todo de refugiados nós fizemos um mural criamos uma pintura única mas no final daquilo vieram-nos desafiar para pensarmos num projeto que possa ser diferente que possa realmente fazer a diferença no total daquela comunidade e então nós pensamos pensámos temos estado a desenvolver um projeto que irá decorrer no próximo ano em que nós convidámos diferentes artistas internacionais e iremos se tudo correr bem pintar aquele campo todo com cores que no fundo essas cores essas mensagens que esses artistas vão trazer são mensagens de esperanças mensagem de alegria mas é também para trazer vida para aquele campo e enquanto nós já estávamos a ficar confortáveis no nosso campo por assim dizer depois de mais um ano e pouco a trabalhar no Iraque nós mudámos de país e fomos para a Uganda saímos do Médio Oriente e fomos para a África quando chegámos a Uganda foi-nos proposto construímos um hospital para refugiados congoleses a realidade do Uganda é um bocado diferente não diria um bocado acho que é completamente diferente do que a realidade dos campos de refugiados na Grécia ou no Iraque nós normalmente quando vemos aqui campos de refugiados estamos habituados a ver campos que são murados tem muros altos campos com vedações com com arame farpado com militares à porta armados e isso foi a realidade que nós vimos na Grécia e que vimos no Iraque mas no Uganda é diferente no Uganda o governo dá-lhes uma opressão de terra e uma opressão de terra significativa e depois as organizações dividem as famílias por pequenos pedaços de terra só para terem uma noção aquele campo onde nós estávamos não era de todo dos maiores campos do Uganda e era do tamanho da cidade de Lisboa só aquele campo quando nós saímos do Uganda saímos do Uganda o ano passado em Fevereiro 2020 estavam 150 mil pessoas e outra vez volto a repetir aquele não era dos maiores campos do Uganda nós saímos do Uganda mas o Uganda nunca vai sair de nós especialmente porque o nosso filho nasceu no Uganda vai fazer agora dois anos mas isso é outra história nós no início fizemos uma pergunta não é? como é que nós como é que nós não como é que os outros podem beneficiar dos nossos talentos a verdade é que se nós temos talentos e todos nós temos talentos por mais que nós digamos que não não temos talentos se nós temos talentos e não os usamos de que é que serve termos talentos? não é? e nós quando estávamos no 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 Iraque antes disso queria-vos só fazer uma pergunta quem é que alguma vez já pensou que a perseverança pode ser um talento? nós falámos aqui ali mencionou algumas ideias algumas ideias que desconstroem um bocado do que é que é o talento não é? mas quem é que alguma vez já pensou que a perseverança pode ser um talento? quando nós estávamos no Iraque por questões políticas o aeroporto fechou e vocês podem imaginar o Iraque é um país em guerra não é? nós somos estrangeiros muitas organizações estrangeiras estavam lá e as pessoas pensam ok é incerteza instabilidade não sabemos o que é que vai acontecer então a maioria das organizações internacionais saíram do país 95% dos nossos voluntários e naquela altura nós tínhamos bastantes voluntários quase 50 voluntários a trabalhar connosco 95% dos nossos voluntários que nós tínhamos naquele momento saíram também decidiram sair e a nossa organização disse ok se vocês estiverem dispostos a continuar nós continuamos e nós decidimos ficar e tentar fazer o que fosse possível para ajudar nós vimos naquelas semanas seguintes que pudemos fazer uma diferença que nunca imaginámos que isso acontecesse durante várias semanas nós fomos a única organização a providenciar serviços para um total de 5 campos e naqueles 5 campos de refugiados no Iraque estavam mais de 85 mil pessoas e o nosso hospital era o único que providenciava serviços 7 dias por semana e 24 horas nós vimos como gestos pequenos podem fazer a diferença e a única coisa que nós decidimos foi pá se nós não ficámos aqui se calhar isto pode não andar para a frente e porque nós vimos as outras organizações acontecer isso e pensámos ok vamos experimentar e agora olhando para trás se calhar não foi assim uma decisão assim tão bem pensada e na verdade eu acho que não foi foi mais uma decisão mais emotiva porque queríamos mesmo era ajudar e nós vimos a mudança nas pessoas que trabalhavam connosco nós tínhamos médicos tínhamos enfermeiros tínhamos dentistas locais e requentes que trabalhavam connosco e eles sentiram que nós éramos partes deles porque nós ficámos com eles a enfrentar o desconhecido vimos a mudança também nas pessoas que estávamos a servir porque não não se sentiram afastadas esquecidas não se sentiram não se sentiram como que como se não fossem nada ok nós sentimos que podíamos fazer a diferença ali e mais do que providenciar os serviços de saúde era o facto de nós nos importarmos e estarmos lá e quando eu digo nós não é por causa do Hilda ou da Lia mas era por causa de todo o ambiente que estava criado com a nossa organização e o facto de nós estarmos ali para servir e quando nós estamos envolvidos com este tipo de organizações não é por causa de uma pessoa ou duas pessoas mas eu acredito que é o sentimento que existe de entre e ajuda de nós nos negarmos a nós mesmos para servirmos o nosso próximo faz com que de certa maneira nós sintamos uma pressão dos nossos pares mas é uma pressão positiva porque também existe pressão positiva não é? e nessa altura nós vimos que não é o facto de nós termos muitos talentos que faz a diferença mas é o facto de como nós usamos os nossos talentos aqui hoje agora quantos de nós estamos disponíveis para sair da nossa cadeira confortável? quantos de nós estamos disponíveis para usar o nosso talento qualquer que ele seja para fazermos a nossa parte? os talentos se os escondermos eles são úteis para quem? são úteis para nós? talvez mas se calhar é só para nós dizermos que os temos não é? e o que é importante e o que nós vivemos é que usar os nossos talentos é visível quando é para servir nós somos testemunho daquilo que nós fizemos mas também é importante agir quando o aeroporto fecha e todos os outros vão embora no final do dia o que importa o que realmente importa não é o nosso talento o que realmente importa não é a nossa experiência na verdade o que realmente importa repartir para a ação é verdade o que realmente importa Legenda por Sônia Ruberti